E começamos a segunda edição do quadro Enquanto a Água Ferve, aquele quadro que a gente senta junto, toma um café, prepara um café, troca uma ideia como se tivesse convidado vocês aqui pra minha casa, e eu conto um pouco sobre as novidades dessa profissão de barista e instrutor nesse mercado de café, e o que que tá acontecendo, o que que pode ajudar vocês também. Então coloca a sua água pra ferver aí que eu vou colocar a minha e daqui a pouco a gente conversa. Tinha uma aranha aqui. Então galera, a primeira coisa que tá rolando, que eu comentei na primeira edição, é que eu terminei o livro How to Make the Best Coffee at Home, do James Hoffman. Cara, foi um livro sensacional, eu indico demais pra vocês, inclusive vou deixar o link na descrição. na descrição, não sei se vocês sabem, mas lá no final da descrição do vídeo tem uma série de livros de estilos diferentes, tem um lá que é café arquitetura, se eu não me engano, que é pra quem gosta de designs de cafeteria, tá muito legal também, eu sempre coloco no final da descrição do vídeo alguns livros que eu já li e recomendo. Então nesse livro do James Hoffman eu peguei várias e várias ideias pra temas futuros de vídeos que eu vou lançar pra vocês, então foi muito bom, muito útil, é bem aprofundado, tá? mesmo pra quem quer fazer café em casa, e agora eu tô com um novo desafio, que é um livro ainda mais aprofundado, também em inglês, então eu vou demorar um tempo aí pra ler, que é o The Physics of Filtered Coffee, do Jonathan Gagné. E é um baita livro, extremamente recomendado por baristas experientes, e espero que ele traga aí muitas novidades pro canal no YouTube também. Então, vamos pegar o nosso barbel coffee aqui da Vibe Coffee, que é um cafezão ali do Cerrado Mineiro, com 84 pontos e meio, daqui a pouco a gente falar mais dele, mas eu vou fazer aqui 15 gramas para 230 ml. Vou separar aqui. E aqui esse café, ele tem aquelas notas básicas, né, de chocolate, caramelo, mas ele tem um toque de cidreira bem interessante, que traz uma acidez diferente pra esse tipo de café. Moagem média fina, clique 70... Clique 70 do K6. Bora lá. E falando da física do café, a segunda novidade é que eu tô criando um curso online de máquinas de café expresso caseiras. Então, ali, só pra vocês terem uma ideia, a primeira aula são os tipos de máquina, então a gente vai ter termobloco, single boiler, dual boiler, heat exchange, então a gente vai falar de todos esses tipos de máquinas, e como você se adaptar, caso você tenha uma delas aí na sua casa. Qual a vantagem e desvantagem de cada uma, então, cara, vai ser bem completo. Eu tô prevendo, no mínimo, 30 vídeos, eu já gravei 5, já temos o café patrocinador do curso, então, cara, vai ter muita novidade aí, mas eu tenho uma impressão de que vai ser mais do que 30 e não vai ser um curso fixo, que ele vai parar no tempo depois que você comprar. Vai ter várias aulas, conforme eu for pensando e ganhando mais conhecimento sobre o Expresso, por exemplo, eu vou criando conteúdos e colocando lá. Então, a pessoa vai fazer a aquisição desse curso e vai ter aí aulas bônus e extras de experimentos, por exemplo, uma que eu não vou colocar no curso, mas eu quero trazer posteriormente, é o teste do Paragon, que é aquela esfera congelada de ferro, de metal, no Expresso. Isso vai ter lá no futuro, depois das aulas padrões já gravadas. Eu ainda tô pensando se eu vou criar uma comunidade pra gente trocar ideias sobre os experimentos que eu vou colocar no curso, mas eu preciso saber se eu vou ter tempo pra dar atenção a vocês, porque eu já participei de diversos cursos, não só de café, mas de outras coisas, YouTube, por exemplo, que a promessa era criar uma comunidade onde a gente vai pegar na sua mão e te mostrar o caminho, mas a pessoa mesmo que criou o curso não tava lá, era uma equipe, então era meio frustrante. Então, se eu for fazer uma comunidade, eu preciso estar ali 100% apoiando vocês. Então, galera, já escaldei o filtro aqui na pia, vou dar só uma esquentada no recipiente. Nossa, cheira muito bom. Cafézão pra dentro, aquela nivelada. 50 gramas por 40 segundos. 40 mais 90 gramas. Então, vamos ali até 140? Isso, né? Até 1 minuto e 20. 1 minuto e 20, finalizamos com mais 90, até 230. movimentos circulares, de dentro pra fora, de fora pra dentro. 230. E aqui a gente faz um raw spin, pegando as partículas do canto e jogando pra extração. E só aguardar finalizar. E o que é finalizar a extração? No momento que aparece a cama do café, eu já corto, porque isso me dá mais objetividade, né? Você ficar esperando o último pinguinho aqui, cara, você vai ficar eternamente aqui extraindo. E o meu decanter vai ser uma prensa francesa que eu trouxe também pra outro vídeo. chegando aqui em 2 minutos e 25, ó, apareceu a cama do café, 2 minutos e 39. Encerramos. Encerramos. Dá uma mexida aqui pra uniformizar a bebida. Enquanto esfria, a nossa próxima novidade é que, cara, não sei se vocês conhecem a Barista Wave, a escola Barista Wave. Pra mim, é muito simbólico isso, porque foi o primeiro canal no YouTube que eu vi pra aprender a fazer uma vaporização de leite pra tentar entrar no mercado como barista operacional. Então, tem um sentimento muito forte aí de gratidão, vamos dizer assim. E por que eu tô falando isso? Porque eles me contrataram, atualmente vai começar agora, em junho, um contrato de 6 meses pra ser o professor da escola Barista Wave. E não só eu, tem mais dois professores de peso, que é a Andrea Cafeisca, né, a Andrea Menotti, que é super conhecida aí no meio do café, e o Anderson Meirelles, pô, é o cara do militão do Meirelles. Ele que tem um curso específico para a Melita, sabe demais. A gente já fez alguns collabs juntos aí, e o cara é muito bom, alta referência também no mundo café. Então, fazer parte desse trio, além do Daniel, que já é da Barista Wave, teremos muitas novidades, um monte de aula ao vivo. Em breve, eu trago mais notícias de como vocês podem acessar a escola da Barista Wave e ter aí o contato com essa galera, que aí sim, comunidade nessa escola vai ser algo que vai funcionar, porque a gente fez questão de dar foco e atenção pra esse tipo de conteúdo. Vocês já vão entender mais pra frente, beleza? Então, fica atento aqui no canal e lá no Instagram, Pai Lado de Porca Fé, que eu vou trazer sempre mais informações. Agora sim, vamos provar esse cafezão. Hum, ainda tá meio quente, mas ele tá muito bem encorpado. Não sei se vocês perceberam que eu dei uma prolongada na minha receita, comparada às anteriores que eu trouxe pra vocês. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pré-infusão um pouco mais longa, esperei um pouco mais também o primeiro ataque, isso tudo pra extrair um pouco mais de sabor e corpo desse café, que aqui nos meus testes, fazendo as minhas receitas no dia a dia, foi o que eu encontrei de melhor desse café. Inclusive, site do link do Instagram da Vibe Coffee na descrição desse vídeo. Hum, mas você já começa a sentir essa acidezinha diferenciada. Eu não sei explicar que tipo de acidez que é, se é uma acidez málica ou cítrica. Cítrica eu acho que não, mas é diferente. Se você pegar esse café e provar em casa, você vai ver como a acidez é diferente do que você tá acostumado. E galera, a última notícia, já tô com ela estampada aqui na camisa, é o lançamento da nossa loja de camisas para cafezeiros, a loja Piradas por Café. Vocês o encontram na piradasporcafé.com.br e também no site reserva.com.br Piradasporcafé. Reservainc.com.br Piradasporcafé. E essa aqui é uma que me representa muito, né? Porque eu tenho uma vira-lata caramela em casa, então é o meu amor ali por café, mas por pet. Então eu tenho certeza que muita gente aí tem essa relação também. Então além dessa, tem essa aqui, troca o Gente Chata por Café, que já tá fazendo sucesso, já tá quase pegando o primeiro lugar do ranking de mais vendidas. Essa aqui também, do café estilizado, que ela tá curtindo muito, que putz, essa escrita do café com os grãos de café, mais a planta do café ali no meio, tá muito bonita. E muitas outras estampas, inclusive com conteúdos mais aprofundados no café, que quem só gosta de café e bate o olho, de repente nem entende nada. Mas você que estuda, você vai bater, vai entender e de repente vai se identificar também. Pode dividir em seis vezes sem juros, daí dependendo da camisa que você escolher, menos de 15 reais por mês. no Pix, ganha mais 5% de desconto e a partir de 2,99 frete grátis. Link aqui na descrição também. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar meu cafezinho aqui. Finalizo de vocês aí também. Abraço. I know what I did was wrong, but it's like...